É o que temos pra hoje. Vamos lá, o retorno do campeão. Partida tensa, né? 9-8 com sobrepujar, já é um bom dano. Ah, aceitamos o dano. Fazemos Pescador Ioniana. Pastelo renovado, nessa match não seria ruim. Mas vamos com o faz tudo. Golpeio Nexus, nós compramos um feitiço que custa 3 ou menos. Esmos fortalece o nosso Jax. Saudações, invocadores, no vídeo. Hoje trazendo o deck de cronologias do retorno triunfal, como o Jax diria. Surpresa, eu voltei. Nós vamos utilizar essa spell, que vai transformando nossas tropas em cada vez unidades mais fortes. E principalmente auxiliado pelos equipamentos, a gente consegue colocar muita pressão em campo pra dar o GG. Seja através da nossa V, seja pelo nosso próprio Jax, ou ainda na base de Burnies. Mas antes de seguirmos pra explicação, como vocês podem ver acima, agora nós temos o Pix do canal, que é uma forma alternativa de nos ajudar. Principalmente quando vocês nos auxiliam por lá, 100% fica pro canal. Ao contrário de outras formas, como por exemplo, quando a gente manda um super like. Não que essas outras formas sejam ruins, mas aqui, grande parte ficaria pra própria plataforma e pouquíssimo vem pra nós. Por isso é uma forma que ajuda e potencializa muito mais. Nós conseguimos avançar e melhorar, já que tudo que nós conseguimos é 100% convertido pro canal. Melhorando qualidade de som, imagem, áudio, enfim, tudo. Além disso, nós temos o nosso clube de membros do canal, com diversos benefícios, com o grupo do WhatsApp, ainda distribuições de skin. Ah, e pelo Pix nós sempre agradecemos todo mundo que puder ajudar ao vivo, ao vivo não, gravado aqui no YouTube, diretamente. Por fim, nós temos o projeto do Catarse, que a gente descreve todas as nossas metas, conta a nossa história. Os links estão na descrição, dá uma conferida lá, tem muita coisa bacana da nossa história, pra gente conseguir sempre avançar e melhorar. Mas se não puder ajudar por lá, nós entendemos, agradecemos mesmo assim, mas não esqueçam de deixar o like, compartilhar e comentar o que vocês estão achando do novo patch 7.8. O meta mudou? Tá legal pra vocês? Eu tô gostando bastante, que tá bem diversificado. Agora, seguindo pra explicação, ah, e pra quem já é membro, muito obrigado mesmo. Isso fortalece e nos ajuda a manter cada vez melhores e continuarmos avançando sempre. Agora sim, seguindo pra explicação, nós vamos querer nos turnos iniciais descer algumas tropas, mas antes é muito importante nós jogarmos as cronologias. Elas custam duas manas e pro restante da partida, a primeira vez que a gente jogar uma tropa, a gente transforma em uma outra que tem o mesmo custo. Só que vejam, a gente tira valor disso porque nossas unidades normalmente só de entrarem faz algum efeito bom. Como, por exemplo, a nossa ceifadora vai criar um equipamento nela, ela vai permanecer com o equipamento e vai virar uma unidade mais forte. O mesmo vale pra pescadora ou pelo próprio náufrago e, além disso, o náufrago tem sintonia nos recuperando humana. O pastor errante se equipa, equipe uma tropa, o cozinheiro já é uma unidade muito forte porque ele forja e improvisa. Nós vamos ter o relógio que consegue diminuir o custo de uma carta e comprá-la e, ainda assim, nós vamos ter a presidente por cinco manas. Imagina assim, ela é naturalmente 2-2. Ela vai gerar uma carta de custo 5, mas vai passar a custar 2 uma magia, o que já é ótimo. Mas ela vai se transformar em uma unidade de custo 5 também, fazendo com que a gente tenha muita pressão de board. No processo que nós estamos jogando essas cartas, a nossa vai vai ficando cada vez mais forte. Quando ela bate, ela pode fazer o nível 2 com o desafiador e o robusto, é ótimo, já que sempre que ela conectar um golpe, nós causamos 5 de dano no nexo do oponente. Por fim, como nós batemos muito com equipamentos, quem mais pra ser o mestre das armas e liderar nossas tropas com o Jax? Quando nós dermos 16 ou mais de dano no total, ele faz o nível 2, ele ganha muito poder pra cada aliado equipado nessa rodada, o que é excelentíssimo. Nós temos o Sobrepujar pra garantir mais dano ainda, e mesmo que o Jax caia, ou as nossas outras tropas, elas vão voltar o equipamento pra nossa mão. E qual o principal motivo disso? Nós temos cartas como Disparo Místico, Animes que precisa descartar cartas, nós temos o Pelaculatra que também precisa descartar cartas, pra dar muito mais burn, muito mais dano direto na vida do Nexus, ou controlando o board dependendo da situação. Assim, a gente garante muito dano com as tropas no começo e finaliza na base do burn, ou podemos tentar controlar o board e bater com as nossas tropas, depende do match. Uma última carta que vale muito a pena nós comentarmos é as partes fazerem o todo. Esse deck não tem tanta compra de carta como vocês podem ver, já que as unidades em si já geram valor. Mas com as partes fazerem o todo, se nós descartarmos um equipamento, de forma súbita nós geramos uma Mirage Katiana com essa unidade 3-2, compramos duas cartas ainda, e caso a gente não tenha um equipamento pra descartar, já compra duas cartas, o que é excelentíssimo. É um deck muito poderoso, que consegue tirar valor de unidades ao extremo, graças às cronologias, essa é a melhor lista atualmente que nós temos com esse arquétipo, e mostra que Jax e Vai ainda tem muita lenha pra queimar, seja nos metas passados, seja nesse meta atual. Com certeza vale a pena vocês conferirem o deck do campeão que voltou. Agora, terminada a deck, até aqui, muito obrigado pela presença, espero que gostem das partidas, eu sou o Ota, vocês estão no canal Ota, Fini e Terra, vou ficar por aqui, e até a próxima. Falou! Seja o NGP, um clássico da literatura moderna, podemos manter a mão da forma como está? Rodaremos aqui o nosso relógio, porque a gente precisa de um pouco de unidade early game, se não complica. Temos o nosso náufrago, pode vir a ser útil mais pra frente. E o oponente vai descer as tropas de custo 1, pra conseguir garantir a atilharia cascuda, provavelmente. Ou já jogou direto aqui, por que ele tá gastando negociar na nossa vida? Um pra fazer level up de Sejuani GP, e outra porque nós não temos tantas unidades de custo 1. Recuperar vida posteriormente pode ser válido. Nossa, ele jogou bem aqui, hein? Já que é o melhor drop, já que a gente não vai descer nada no momento. Possivelmente nós jogaremos com a Ferreira, pra recuperarmos um pouco de vida. Demora um pouco pra nós conseguirmos montar nosso board, mas depois eu acho que a gente tem uma chance maior. Vamos aqui. Frigideira da dor. Ou, fechada pode ser útil. A gente precisa de unidades vivas, né? Saudáveis. Ah, difícil. Vamos aqui então. Hierofante. 5-4 com o robusto, já é um pouco pior pro oponente ter que lidar. É, ele tá fazendo turbo level up de Sejuani, o que é complicadíssimo. Batemos. Ele pode aceitar o dano, não tem problema nenhum ele aceitar. Depois a gente vai fazendo os blocos na medida do possível. Ele vai blocar, não vai fazer diferença nenhuma pra nós isso. Porque, de uma forma ou de outra, ele vai abrir batendo. Isso é fato. Artilharia com a escuda. Ah, ele vai jogar com o que dá mais ataque pras unidades pra ele. Bem legal. Vai ser essa play. Ah, ele também desenvolveu mais. Brabo. Paramos aqui. Já é útil. Ao começo do jogo é assim mesmo. Muito dano que a gente toma. Hum, cronologia seria bom. Mas nossa ceifadora ajuda a segurar o jogo. Forja Sol Solari. Não adianta tanto. A cada rodada causa 2 de dano ao next inimigo na primeira vez que você abater uma tropa. Uma unidade com feitiço. Vamos aqui, tem mais defesa. É, o oponente tá bem posicionado lá. Ele não espera que nós faremos uma vai. Então, jogamos aqui. Faz tudo. Pode vir a ser útil. Açougueiro voraz. É uma ótima transformação. E dependendo do que ele jogar, nós faremos nossa vai. Depois a gente precisa jogar na base de recuperação de vida. Negociar. Brabíssimo. Play de vai agora. Há várias unidades que nós precisamos tirar. O mercador clandestino é uma delas. Por que que ele tá fazendo o bloco? O oponente conhece o nosso deck. E ele sabe que se ele tomar muito dano, depois nós finalizamos na base do... Do Burn. Isso vai ser complicado. Carniceiro pra conseguir blocar. O problema vai ser a Sejuani aqui. Ou o próprio GP. Que eu acredito que o oponente tenha. Vixi. Agora complicou. Fazemos peixada. Pra que se o oponente puxar aqui, depois nós conseguimos eliminar. É, vai ser importante isso. Eu acho que ele não bate agora. Com uma mana vai ser um pouquinho pior pra ele fazer o ataque. Ah, tenso. Bem tenso. Não podemos tomar mais dano. A gente não queria perder nenhuma tropa, né? Será que ele com uma mana tem play? A não ser que ele já dê o dano e congele tudo. Se ele tiver, vai ser... Vai ser bastante azar. A gente vai gastar aqui o anime. Sem sombra de dúvidas. E se ele tiver outra Sejuani lá? Quem que a gente descarta aqui? O Náufrago, talvez? A gente não pode tomar mais dano, né? Então fazemos dessa forma. Torcemos pra que ele não tenha uma spell de zero de dano que congela. Ele tem, né? Nossa, que ele teve a súbita. Faz parte. Faz parte. Ai, que pena que ele teve. Eram duas cartas. A gente tinha que arriscar. Não teve. Curioso. Mas congelou lá. O problema vai ser o GP. Próximo turno. Lá vamos nós. Ferreira. Colocando a autoridade do Pastoreiro. E transformando no Sentinela Buru. Vamos nos com o Sentinela Buru. Pode ser que ele venha com outra Sejuani agora. O que seria muito ruim pra nós. E não parem. E o oponente não para de comprar. Insano. Mais Burnes. Batemos com tudo, né? Será que a gente põe sobrepeixado em alguma tropa? Pra garantir um pouco mais de dano? É o que temos pra hoje. Vamos lá. O retorno do campeão. Partida tensa, né? 9-8 com sobrepujar. Já é um bom dano. Aqui o oponente é forçado a blocar com uma unidade 3-2. Ah, partida tensa. E ele tá atirando uma tropa nossa. 3 de vida. É isso mesmo? Que nem a gente falou, o oponente tá certíssimo nas jogadas dele. Porque ele sabia que depois desse ponto, a gente joga na base de Burn. A estratégia é pressionar com as unidades. Pra depois, a gente tentar fechar o jogo. Vamos ver como que ele fará. Se ele tiver GP, complica. Mas a princípio, o deck do oponente não joga com recuperação de vida. Mas ainda assim a gente pode jogar com mais calma. Quem sabe ele combi também? Não sei o que tá vindo depois disso. Mas, se ele tiver jogadas, ele teve. Descartamos a frigideira da dor. E 3 de vida no nexus dele. É uma aposta. A princípio, o oponente não recupera a vida. Ele pode ter roubado alguma carta nossa que a equipe recupera. Mas, ainda assim, é uma aposta que a gente vai arriscar. Só vamos. Será? Boom na nossa vida. Será que ele tem mais Burn's pra finalizar? Não teve. GG. O Elflaid. Que virada de Jax. O campeão voltando. Quem quer encará-lo. Contra ser Joana e GP no limite da honra. Nice! Enfrentando um deck sem campeões. Frio e Yord, Ilhas da Sombra. Se fosse na Season 1, eu falaria que é deck de aquele que perdura. Mas, não estamos na Season 1, no entanto. Ou será que o oponente tá nessa pegada? A mão não tá ruim. Pior que essa mão não tava ruim. Só que como a gente não sabe o que a gente tá enfrentando, a gente tem que ser um pouco mais... Arriscar um pouco mais. Eu acho que seria essa a palavra. Pode ser um deck de legado. Vigilante não nos fala muito. Porém, vejam que curioso. Nós vamos descer Jax. A não ser que a gente compre uma outra unidade. O oponente irá abatê-lo. Mas, não tem problema o Jax ser abatido. Porque ele vai gerar a Chama de Katia na nossa mão. O Jax foi um campeão que também recebeu uma fala muito legal do Make-A-Wish. Que é um programa americano. No qual eles fazem o desejo das crianças que estão em casos terminais. E o da criança era campeão favorita. O campeão favorito dele era o Jax. E era visitar a Riot. No final tem uma frase especial do Jax. Que fala assim... Essa é pra você, campeão. Que era homenagem ao garoto. Jogamos aqui com a nossa Firith. Ataque rápido. É útil. Mas ele deve pingar um pouco de dano. Senhor Catat... Uh, Speck Trevas. É isso mesmo, produção? Quando me auxiliarem não faz tanto sentido. Senhor Catat... Vamos com a Speck Treva. Vai bater, ela vai ficar maior ainda. Tô nem vendo. Não, Jax. Eu tô do seu lado. Relaxa. Ah não. O oponente vai eliminar tudo. Tristeza. Bom. Mas vejam. De certa, de certa forma... Tá bom. Um aliado golpeia um inimigo. Se ele tiver sobrepujar... Será repassado ao Nexus. Olho de Nacacabros não é ruim. Ah, olho de Nacacabros, né? Cavaleiro Imortal ou Sauriano? Sauriano? Que é mais brabo, né? Inclusive... Nós podemos colocar um faz tudo aqui. E correr pro ataque. Coração caloroso e sopa quente. Nossa, sobrepujar. Ataque rápido. É brabo o dano, hein? Tá, rampar. O oponente tá rampando. Mas qual que é o propósito? Não sabemos. Jogaremos com a nossa Firith. Ou podemos fazer ainda o Piltow Vence. Arã. É deck de Arã. Por que que a gente não vai jogar com a Vay? O oponente leva a vingança. Não faz nem sentido nós jogarmos com ela. Vai só tomar uma vingança de base. A gente vai aumentar nosso ataque. O oponente tem congelamento. O Clérigo nos recupera vida. E é o mesmo ataque da Cria Preciosa. Vamos com ele. 5-3. Recuperação de vida. Me parece justo. Me parece honesto. Com uma mana, ele vai destruir equipamento. Bem jogado. Bem jogado aqui. Tira muito do potencial de dano, né? Molinete. Jogaremos. Aqui. Só pra pressionar um pouco mais o ataque. Vamos forçar o oponente a dar congelamento. Ou o Spell de eliminação. Mas de uma forma ou de outra. Depois nós partimos pra linha de Burn. Sem medo de ser feliz com tudo. Dois pra frente. Soco. Banzai. É o lendário o oponente que faz as contas. Ele tem muita recuperação de vida. Mas eu... Bom, se for só isso. De dano. Pra gente tá safe. Depois eu sinto que o oponente tem... A gente não consegue finalizar agora, né? A gente não consegue finalizar agora, infelizmente. Pulamos aqui. Grande Mãe Marai. Por que não? Não. Tentamos dar dano lá, descartando. Essa vai que tá menor. E Katiano... Pode ser. Deixando o oponente pra 4 de vida. Aliás, é pra 4 de vida. Próximo turno a gente tenta finalizar. Mas ele recupera a vida, né? Esse daqui é um detalhe. Supondo que ele só bata. Nós temos mana 4, 5, 6, 7. Nós temos ao todo 9. 4, 5, 6, 7, 9, 2. Tá certa a conta. E aqui... Vai, Fúria. A gente quer que o oponente gaste mana. Passamos no momento. Mais recuperação de vida. Brabíssimo. Jogamos aqui, né? Vai, vai quebrar tua cara. Não bateu? Ué. Ah, porque ele perderia o Truandlezão. Vamos dessa forma. Vamos dessa forma. A gente deveria ter feito... As partes fazem o todo. Mas... A gente tem bastante Burn. A gente queria salvar mana também. Agora é o jogo... De contagens. 2, 5, 9. O oponente tem 9 também. Ele recupera 3, 6 pra 8. A gente ganha. Pelo menos a princípio. É. Certo. Show. Já contávamos que ele teria algum tipo de recuperação desse tipo. Descartamos aqui. Mais 3 de dano. E agora ele faz a outra. E nós finalizamos aqui. O oponente mandou a dancinha, né? Você é brabo. Mas não adianta fazer a dancinha quando a gente já fez as contas antes, né? O oponente é muito tempo de lore pra mandar esse GGzão antes, não é mesmo? Partidaça. Nice! Admirar das cicatrizes com o Brown. Isso daqui vai ser bem divertido. Nós já trouxemos esse vídeo pro canal. Podemos rodar a mão, já que o oponente vai tentar desenvolver o lar das cicatrizes o mais rápido possível. No processo nós vamos tentando fazer cronologias. Pra adiantar nossa vida. Jax. Ótimo. Dessa forma nós não jogaremos com as cronologias nesse turno. Jogaremos com o nosso Jax, sendo que ele se transforma. Em contra-ataque. Batemos. Próximo turno eu acredito que venha por parte do oponente o lar das cicatrizes. Dá pra jogarmos com cronologias. O que já ajuda. Uh! Não veio o lar das cicatrizes? Curioso. Fazemos aqui. Ah, aceitamos o dano. Fazemos pescador Ioniana. Pastelo renovado. Nessa match não seria ruim. Mas vamos com faz tudo. Hum, golpeio o Nexus. Nós compramos um feitiço que custa 3 ou menos. Esmus fortalece o nosso Jax. Dá pra ir dessa forma. Caldeirão da dor. Vamos com o caldeirão da dor. Ao curar um aliado que sofreu dano. Beleza. Talvez não seja tão bom. Ao invocar um aliado. Conde custa D mais 2 e mais 2. O ambicioso pro outro lado. Depois de equipar um aliado nessa partida. Cri na mão feitiço novo. Bom, vamos aqui. A gente vai equipar. Faz mais sentido. Temos Nananina não. Ótimo. Batemos, né? Bem jogado pelo oponente. Sem sombra de dúvidas. Ah, bem jogado. Mas nós temos outro Jax. O que pode vir a ser útil. Nossa, com pouca mana ele já fez um bom serviço. Larda cicatrizes seria ruim. Mas no momento... Meus confrontos heróicos nunca duram. Jogamos com o Jax. Astelo renovado. Pode vir a ser útil. Ao jogar um feitiço na Kotaki. Poderia ter pego na Kotaki. Mas aqui... Nós queremos o ataque rápido. Errante Vulpina. Nossa, se a gente tivesse alguma coisa pra bufar. Seria excelentíssimo. Nós faremos o nível 2 do Jax. O que é ótimo. Brown já upa também. E aqui... Vladimir vai ser um pouco chato. Mas batemos inicialmente. Vamos ver como que o oponente joga. Podemos colocar uma boa pressão. E próximo turno a gente vai tentando jogar na base dos Burnies. Por enquanto, ok. Eu sinto que virá Vladimir agora. Relógio pode ser uma boa carta. Ah, difícil. Bem difícil a partida, pra falar a verdade. Nós poderíamos buffar o Jax. Já que as unidades dele não estão com tanta defesa. Troca de posturas no Brown seria chato. Jogamos com Relógio. A Vai não seria ruim. Pulamos. Quem que vai dar mais dana aqui? A cada rodada causa 2 de dano ao next inimigo na primeira vez que você abater uma unidade com um feitiço. Ah, não é ruim. Mas vamos com as feras. Boa jogada, porque vai fortalecer as unidades do oponente. E no processo Vai dando Burnies, né? Deixa eu mudar meu estilo. Permita-me observar. Faz parte do trabalho. Um digro de nota. Moderna de arma. Vamos dessa forma. A gente já força um pouquinho de Blocks pro lado do oponente. O que é ótimo. Ele pode parar com o Brown aqui, mas ao mesmo tempo nós temos respostas. Então eu acho que ele não sacrificaria o Brown de uma forma assim tão trivial. Sete de vida. Jogamos com a nossa Ferreira pra termos Blocks. E Molinete. Passamos aqui, né? Temos Nananina não. Algumas jogadas. Eu acho que é Vladimir agora a play do oponente. Vladimir depois com o sequenciamento de Sobrepujar. Ah, o sequenciamento de Sobrepujar vai ser chato. E você deve ser o meu jantar. Podemos arriscar dessa forma? Eu acho que a vai, propriamente dita agora, não é tão útil. Se ele tiver como proteger a discípula, vai ser pior. Mas ainda assim vale a pena nós arriscarmos. É menos dano que nós tomamos, né? O Sobrepujar vai ser chato. Mas passamos. Pra gente salvar um pouquinho de mana. Ah, a gente poderia ter desenvolvido, né? Um de dano a todo o resto. Amuleto. Aqui eu acho que vai ser difícil nós pararmos. É por causa do Sobrepujar aqui. O dano que foi dado pelas outras tropas. Vai varar muito dano, né? E GG. Nossa senhora. Por pouco, por pouco. Por que não negou? Olha só. Ezreal N. O oponente vai duplicar as spells pra fazer o nível 2 de Ezreal. Isso vai ser um pouco complicado. Nós até poderíamos segurar nossa vai. Mas o oponente consegue eliminá-la na base de... Desintegrar em alguma outra magia. Dessa forma, rodamos buscando nossas cronologias. Manteremos o disparo místico. Porque nós vamos tomar uma postura um pouco mais defensiva nesse começo do jogo. Ele pode abrir com N. Um clássico. Turno 1, N. Brabíssimo. E pode ser que o oponente equipe a N depois. Nós seremos obrigados a dar disparo místico nela. Ezreal é uma condição final do oponente pra fazer o nível 2 e finalizar o jogo. Ferreira pode vir a ser útil mais pra frente, pois... Aqui pelo menos a gente consegue... Recuperar a vida. A gente é obrigado a aceitar o dano. Nós não temos drops ainda. Não tivemos nossas cronologias, o que complica um pouco. Se ele jogar com Ezreal, nós podemos vir com a Nimes no próximo turno. A aceitar o dano dessa N não vai ser nada agradável. Então jogamos com disparo místico. Normalmente a gente gostaria de segurar isso pra dar na vida do oponente. Mas não é o caso. Jogamos assim mesmo. E fazemos nossa ferreira visando recuperar um pouquinho de vida. Castelo é ótimo, mas aqui a gente vai precisar de blocos, né? Então vamos dessa forma. Próximo turno podemos vir com o cozinheiro. O problema é Ezreal, pra falar a verdade. Ezreal vai ser bem chatinho depois. Jogamos com o nosso cozinheiro. Ataque rápido é bom pra segurar um pouco das tropas. E aqui a gente tenta conectar o dano. Algumas listas jogam com Ezreal, como turbo Ezreal. A gente precisa ficar esperto com isso. Mas depois a gente pode descartar também o equipamento da ceifadora. Com as partes fazerem o todo. Mas aqui temos que bater. Só não sei se nós batemos com a nossa ferreira. Porque ela fica no range de algumas magias. O que seria chato. Batemos somente... Opa, a gente tá queimando muita mana. Encerramos. Tá ótimo. Ele queimou muita mana lá. Pra gente isso é ótimo. Se ele vier a bater, nós fazemos alguns bloques. Temos aqui o nosso relógio. Floricorvos? Curioso. Nós recuperarmos... Vamos dessa forma. Fazemos peixada? Possivelmente. Peixada pode ser bom. Já que a gente precisa ter bloques. Se bem que aqui pingar um de dano vai ser chato. A gente poderia ter pego outro equipamento. Mas... Ainda assim tá valendo. A gente tá recuperando vida. Um de dano, certo. Porque a gente pode descartar as partes fazerem o todo. Passamos. Muito controle lá, né? Corvinho. Certo. Nós temos mana pra Israel, se necessário. É, a gente tá tomando uma postura bem de controle aqui. O que não chega a ser ruim. Fazemos relógio. Buscando vai, talvez. E assim a gente vai tentando trabalhar pro nível 2 dela. Disparo. Ele tá fazendo essa play porque é ruim pro Israel. Jogamos aqui. Rastelo. Ou amuleto das areias. Poderia ter pego diferente. Mas... A gente tem a nossa vai. Depois a gente quer o ataque rápido. Pode vir a ser útil. Descartamos a peixada. Batemos. E no processo a gente conseguiu recuperar um pouco de vida. O que já ajuda bastante. Aqui fica vivo. Isso é ótimo. Israel. Será que ele já tá pra upar? Ainda não. Então nós gastaremos a nossa anime-se. Depois, né? De balcão. Ele pode abrir batendo. Cronologias. Boa compra. Quem que a gente descarta aqui? Hum... Vai dessa forma mesmo. E é interessante ver como que nossa mão é reposta. Mesmo a gente gastando muito recurso. Jogaremos com cronologia seguido de pescadora. Não é uma play ruim. E depois nós temos as partes sozinha toda com a nossa vai. Mesmo que ele dê set balc. É um dano cavalar. A gente vai preparando vai também no processo. Veio tarde as cronologias de certa forma, né? O oponente já mandando Shen. Talvez a gente tenha colocado a GG Well played. É muita pressão. E a gente tomou uma postura de controle agora. Em vez de ser os agressores. Já que o oponente combava mais rápido. Nice! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho